Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos aqui em 1500 de rating no chess.com Muito próximos disso, vamos para mais uma partida Agora é só pedreira Espera um pouquinho, eu vou abortar Espera um pouquinho, eu vou abortar Rafa, que treta foi essa? Eu tô falando há vários episódios que eu vou mexer aqui nas configurações Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Pra vocês aprenderem também a fazer De vocês quem ainda não faz Aqui, vou mexer no intervalo de rating Vou colocar aqui no máximo Menos 25 Então assim, o menor rating Que eu vou pegar É muito próximo do nosso E o maior é até mais 100 Então a gente seleciona a faixa de rating Que a gente vai jogar aqui Contra o adversário E pronto, agora sim, pegamos um adversário Compatível Vamos nessa, peão do rei foi jogado Vamos mais uma vez com a nossa Rilopes Aqui a gente vai ter que começar a jogar Mais sério H6 aí H6 mesmo, meu amigo Puxa vida Aqui eu vou tomar Vou pra variante das trocas Contra esse H6 Aí eu já vou tomar Deu uma D4 É o lance Que recupera E a gente vai jogar Essa maluquice aqui Já joga sem o rock E tudo mais Beleza Aí H3 Jogamos G4 até, né Tomou Tá bom Tomei de rei Já tem o rei bem colocado aqui Pra esse final Já tá quase acabando a partida aqui Já estamos jogando um final Cheque rei D7 É o melhor pra ele, né Por isso eu não vou jogar esse lance Porque daí ele vai jogar Já torre 8 na sequência Melhor é desenvolver o cavalo Jogar com D3 Tirar o bispo É isso É desenvolver peça Ali já ia trocar, né Não tô interessado em trocas no momento Bispo vem pra casa de C7 Vai ter luta pela coluna E Bora em draw Chegando, hein Torre na coluna E Vem, troca, troca Torre 8 Troca, troca E já joga um final Opa O que que aconteceu? Bispo atacado Cavalo atacado Cavalo E4 me parece interessante Se ele me toma aqui Eu tomo ele lá Os cavalos estão no jogo Esse cavalo tá bem posicionado Mas ele volta o cavalo dele Talvez pra G6 Fica bem equilibrado, né Será que esse aqui é mais Esse aqui é melhor Ah, ele quer jogar esse Mas aí tudo bem Eu posso jogar torre C1 Parece defensivo demais Mas eu acho que eu expulso ele daqui Daqui a pouco E ganho E ganho E eu abro de novo a posição Eu acho que eu vou fazer isso Me parece mais razoável jogar dessa maneira Se ele trocar Pelo menos eu ganho essa longa diagonal Não, ele pode jogar com bispo D4 É fato Mas aí eu troco e ganho a coluna Pronto Acho que esse é o plano Vamos ver Se ele for trocar e jogar bispo D4 Eu troco e ganho a coluna Rafa, ganhando a coluna Você acha que você vai ganhar a partida? Nesse nível É só nesses detalhes aí Que a gente pode tentar Realmente Alguma coisa, né Alguma ambição Maior aqui na partida Vamos lutar pela coluna Com certeza Ok Aqui a gente simplesmente defende A torre tá protegida pelo bispo A gente já tinha mais ou menos imaginado, né Que seria jogado isso E a 3 tá próximo Essa partida Tô achando que ela Hoje o vídeo vai ter duas Eu tô achando, né Porque a gente já tá aqui Trocando tudo Quase Já tá quase acabando a partida Não, mas tem muita luta ainda, né Por que ele vai jogar torre por peão? Não é possível, né Não É uma capivarada sem fim Porque aí eu jogo torre por E8 Vai trocar as torres E jogar um torre por peão? Também acho que não Não parece prestar isso, né Não, não presta Bom, ele tá procurando Algum tático aqui Alguma coisa Mas não tem, né Eu acho que aqui Acho que aqui O que ele pode jogar aqui? Eu acho que o melhor pra ele É trocar e ganhar a coluna Ah, tudo bem Jogou qualquer coisa aqui B5 Vamos tirar esse cavalo daí Que está nos incomodando A gente já controla um pouquinho Também a casa de B4 Meu cavalo pode vir pra E4 Meu bispo pode ir lá pra C3 Por aí vai Vem pras trocas Que eu tenho que tomar de bispo, né Podia ter tomado o cavalo dele Mas não ia rolar Agora o cavalo dele tem que sair daí Muito bem E agora eu tenho esse, né Tacando bispo Ele pode vir pra cá A gente volta o bispo E por aí vai Eu quero manter as peças no jogo Quero manter minha estrutura de peões Quero manter o bispo dele atacado Quero colocar meu bispo Numa boa diagonal No entanto Ganhar a diagonal Não é tão simples Eu acho que eu vou ter que jogar Com o bispo D2 primeiro Trazer a torre pra coluna E, né Mais ou menos isso Que vai acontecer aqui agora Devia ter jogado o bispo D2 também Parecia ser um bom lance direto, né Bom, ele vai rasgar um F5 aqui Então talvez seja melhor jogar esse direto Não sei C4 talvez Não, espião fica fraco, né Cavalo G3 é legal, né Só pra justificar porque eu joguei tudo isso Mas aqui eu acho que não Primeiro eu vou Primeiro eu preciso ganhar aqui Atividade pra torre Acho que esse lance aqui é bem natural Depois eu posso pensar nessas ideias, né Isso aqui vai virar um alvo daqui a pouco também Ele vai rasgar um F5 Ah, ele veio com um cavalo Eu acho que aqui é esse, né Tem nem o que pensar muito Porque agora o cavalo dele Meio que bloqueou o bispo E o cavalo F5 vai fazer ele recuar lá pra trás A gente pode ganhar coluna, né Ganhar diagonal e também ganhar coluna É isso aí Eu achei que esse lance foi bom O cavalo G3 Vamos deixar ele meio que cravado aqui todo Primeiro esse, ó Primeiro esse Ele não tem cavalo D5 Porque eu tô tomando lá em G7 Aqui tá protegido Então aqui a gente já começa a restringir um pouquinho o adversário Querer ganhar um pouquinho da iniciativa E depois eu cravo ele, né Depois ele vai ficar sofrendo alguns ataques Aqui se ele não tomar cuidado Mais dois, três lances ele abandona Mas eu acho que tá equilibrado Só acho que ele não pode errar aqui agora E eu acho que esse foi um erro E eu acho que esse foi um erro Se eu jogar aqui Que ele vai jogar Bispo aqui, talvez Ah, ele só tem essa pra jogar É, ele salva a posição Porque aí Fica equilibrado, né Tá É, ele salva Ele vai ter que achar esse lance Eu quero ver se ele vai achar Mas eu acho que ele Eu creio que ele vai, né Só tem esse Acho que é forçado Não tem outro, eu acho Se tiver outro Eu vou ficar muito surpreso Por exemplo, cavalo D5 Aqui eu jogo esse Seguido desse, né Eu acho que aqui ele vai ter Problemas sérios já Seríssimos Bispo aqui atacando o peão Se avançar eu tomo, né Acho que aqui a gente ganhou a iniciativa Acho que bispo D8 Ele tinha que ter jogado lá, hein Agora ele talvez tenha problemas aqui Porque eu tô ameaçando um bispo C5 Seguindo, é Aqui eu vou tomar, né Ele não tem cheque Não tem nada Simplesmente eu tomo Aproveitando a cravada E aqui, nesse detalhe A gente consegue uma vantagem Já na partida E é assim que se joga Contra essa turma, né No detalhe Não tem mais vitória fácil agora, né As 1.500, 1.600, 1.700 Daqui pra cima Não tem mais vitória assim Erro grosseiro Pode até acontecer, mas Assim, agora é nesses detalhes, né Um teminha tático Uma distração Uma melhoria na posição Ganho de coluna Fica mais difícil da de ver agora Eu vou jogar C4 Aqui, o que ele vai jogar? Não tem, né Aqui eu acho que acabou C4 Ah, rei C6 Hum Bom lance É, mas aí eu jogo B4 Protejo meu bispo É, aí acabou Então vai Opa Tudo bem Rei C6 Esse é C6 B4 Good game Creio ser isso Creio ser isso Vamos chegando ao final da partida Quanto tempo de vídeo Dá pra jogar mais uma, hein Dá pra jogar mais uma partida Já vamos pegar um adversário Mais forte ainda Boa decisão Cavalo atacado Vamos jogar Torre cavalo contra cavalo e bispo Xadrez não aceita desaforo Ah, ele perdeu o bispo aqui? Não, aqui ele levou garfo Ah, mas ele vai tomar aqui, né Não, ele não, não Não precisava abandonar Mas tudo bem Ele achou Agora eu vou levar o garfo Mas ele tinha saída Mas tudo bem Vamos pra próxima Vamos só olhar rapidamente aqui Né O que que aconteceu aqui Onde é que Onde é que ele perdeu a mão Mas eu acho que foi Simples quanto O O C5, né Eu acho que bispo Não ter jogado bispo D8 Foi onde começaram os problemas dele, né Precisão foi muito boa E a gente vê aqui, ó Começaram os problemas Exatamente aqui, né Ele tinha que jogar Ele jogou aqui o C5 Eu diria que foi um pouquinho antes aqui, ó Rei D8 Rei D7 também dá pra jogar Não tem bispo D8 aqui, não? Tem, ó Também dá, né Eu acho que aqui era o lance, né Toma, toma E vai pra um final Bem equilibrado Talvez um pouco mais fácil De jogar de brancas Mas é bem jogável, né Rei D7 também era possível Protegendo a torre São lances naturais, né Esse lance eu já não gosto tanto O computador fala que ainda dá pra jogar Aqui um A5 Talvez A5 Mas eu não tenho bispo C5 aqui Ah, ele consegue salvar, né Ele consegue salvar Ele tinha recurso Mas aí ele jogou esse C5 Esse foi o problema dele A gente ficou um pouquinho melhor Aí ele passou o rei pro lado errado, né Aí realmente foram dois erros na sequência Aí foi ficando difícil demais, né Torre toma Mas aqui ele achou que foi um erro Bispo D6 Não foi, na verdade, né Porque eu vou jogar C5 Ele toma Então, mas aí ele assustou, né Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Dá pra jogar mais uma aqui Vamos pra próxima Olha quem aparece aí A gente vai de negras agora, né Tá muito de brancas aqui Isso, ó Dani Trood Brasileiro Vamos lá Peão do rei jogado Dani Trood Petrofi Faz tempo que a gente não joga uma Petrofi aqui, hein Essa linha é ardida, hein Essa linha é ardida Não é a melhor maneira Ele tinha que ter rocado ali Roque era a maneira mais forte de jogar contra essa linha Que é bem difícil Eu ganho um peão, mas eu vou ter problemas severos, né Aqui não Aqui eu já consegui desenvolver bem tranquilamente, né Ele vai jogar D4 E eu já tenho... Né, fica equilibrado, né Fica bem equilibrado Agora, eu não tenho nada mais forte aqui Cavalo por F2, será? Cavalo por F2 Dama cheque Se ele jogar aqui Dama cheque Cai o cavalo, né Cavalo por F2 Vai do tipo uns cocrane, né Parece um cocrane Mas se ele jogar rei F1 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 salva, né F1 parece salvar E dama F6 direto Cavalo volta para F3 Bispo G4 A gente ganha alguma iniciativa Mas esse peão está caindo, né Bispo C5 D4 Bispo D6 D4 Bispo toma Peão toma Dama H4 Ele roca Sem nenhum problema Acho que esse lance É interessante Mas se ele jogar rei F1 É isso que eu tenho que calcular Rei F1 Tem bispo G4 Não Cavalo dele toma Bispo D6 Bispo C5 Bispo C5 é legal, né Bispo C5 Ameaçando mate Aí ele tem que jogar um dama E1 da vida Dama E1, dama E2, né Eu não acho que isso é promissor Não me parece ser promissor Agora, dama G5 aqui também me parece uma pancada federal, né Aqui vai ser confusão Dama G5 Se bispo toma Dama para o cavalo Ataco, bispo protege, né Tá, tá Rock, bispo E7 Eu ganho Agora, se eu jogo aqui Ele tem esse, será? Incentivando vir para cá Não, aqui eu vou ganhar, né Ele vai vir aqui Eu devo estar melhor, né Mas não sei É confuso É interessante Vai para a confusão aqui Porque o cavalo dele está atacado E o peão está atacado, né Me parece muito bom Vamos para o rolo Vamos para o rolo Vamos para a confusão aqui Vamos para o rolo contra o Dani Dani Throd Confusão da forte aqui agora D3 Dama por cavalo Ou dama por peão Eu acho que eu jogo Dama por cavalo Contra D3 aqui E jogo ganhando um peãozinho só E boa É Um peão aqui é o que eu quero ganhar Meu, o cara tem 1500 O cara é forte Ganhar um peão está bom Evitar a confusão Um peão seguro Prefiro do que a confusão A longo prazo Prefiro um peão na mão, né Do que uma fumaça toda aí Na partida Dani Throd Jogando aqui na nossa série, hein Prepara o Pix, Rafa Quando é bandeira do Brasil Você gosta, né Porque aí aceita a Pix fácil É Só escrever agora Uma mensagenzinha aqui no chat Você acha que a gente não viu Que você tem um teclado aí na perna? Que você fica aqui Só conversando com a gente Só ali, ó Falando nisso Olha só que legal Isso aqui, ó Balões apareçam Ah, galerinha Que beleza, hein Joinha Balãozinho do joia Balãozinho do joia Não dá nem pra ver o balãozinho direito Tá Precisa melhorar essa Configuração aqui na tela Agora o legal é esse aqui, ó Confetes Confetes Vamos ver se vai aparecer os confetes Aqui na tela Às vezes dá pau Vamos começar a melhorar isso aqui, ó Ah não, esse é o do balão? Não, deveria ser confete Porque eu fiz duplo, ó Vamos ver se a câmera pega aqui Rafa, joga aí, meu Ó, o confete É o confete E tem esse aqui Esse aqui Galera Vambora É Sacrificou o cavalo Vamos lá O cara falou Por que ele pensou tanto? Porque eu tava fazendo Bexiga, rave Um monte de coisa aqui Pelo amor de Deus Cara, eu gosto muito Desse lance aqui Não vou nem calcular muito Já ameacei ganhar torre aqui D4 não funciona Não sei como é que ele vai defender Isso aqui agora Torre 2 Já mandei bala aqui Nesse ataque, hein Não dando tempo De ele jogar um negócio desse Porque eu tomo aqui Tomo lá, né Fico bem Fico muito bem Obrigado Cavalo C3 também não vai funcionar Tô ameaçando sempre lá Então, vamos ver Aqui não tinha muito o que pensar, não Bispo C5 Bora pra cima Tem assim também Assim não Assim acho que é só o balãozinho Pra baixo Vamos ver É, ele faz o balãozinho Pra baixo Agora se eu fizer dois Acho que chove Vamos ver aqui se chove É, ó Ó Esse quando pendurar a peça Balãozinho nele, né Bispo toma Bispo E3 Talvez ele vai jogar agora Sem não, hein Tá ficando esquisito Isso aqui pra ele Bispo E3 Bispo por É, tudo bem Opa Opa E aí De peão De peão ou de dama E por quê Eu acho que de peão, né Pra manter a pressão Ele vai jogar C3 É, mais um motivo pra ser de peão Porque esse aqui vai virar um alvo Depois do C3, né Mais um motivo pra ser de peão Eu boto um guarda-chuva também Na coluna E Preparo pra rocar É, eu vou ter aqui uma torre a mais É isso? É uma torre a mais, né Então vai, Rafa Uma torre a mais Beleza Eu acho que ele deve abandonar logo A não ser que ele tenha algum contra-jogo Maravilhoso aí que eu não tô vendo Dama H5 não dá Minha dama não deixa Bispo por F7 Totalmente insano As peças não estão desenvolvidas Eu acho que aqui não dá mais, hein Vamos ver se o Dani vai querer jogar mais ou não Talvez o C3 É o que ele tem que tentar fazer aqui Ainda assim, né Ainda assim é complicada já a posição Acho que eu posso tomar aqui Jogar um dama por H2 Não precisa fazer isso, Rafa Joga sólido aí, vai Volta o bispo pra C5, né Joga sólido Passa o bispo pra cá Pronto Faz o rock, né Traz as peças Não precisa bispo por F2 não Rafa Milky Não é porque você tá com gordura aí Que precisa queimar essa gordura agora, né É, verdade Concordo com você Ou comigo mesmo Enfim Concordo É, vamos lá Enquanto isso, deixa eu fazer aqui o Pix Pronto O que ele jogou? Cavalo C3 aqui Puxa Eu quero muito tomar e rocar, né Mas não precisa também Aqui tá defendido Ah Aqui também não dá Minha dama tá segura É, rock, 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 rock Rock sem pensar Rock antes que seja tarde Rock sem pensar Bispo F4 é bonitinho Mas leva esse Bispo F2 A ideia dele era desviar a defesa, né Do bispo Mas aqui eu ganhei mais um peão É muito material, né Agora Vamos trazer as peças pro jogo Bispo Com o tempo sobre a dama Cavalo vai vir Os torres vão chegar pro jogo Acho que o Dani Não tem nenhuma possibilidade de contra-jogo aqui Ao que tudo indica, hein Ameaçou o peão Cuidado Olha que eu sutil patinhas aqui, hein Vou defender o peão Mas ameaçou aqui também Tá, então vai Então vai Torre F1 Pressão em F7 Olha aí Eu saio com o tempo É Sabia que ia vir Cajadada Mas agora eu saio e jogo Bispo F6, né Bom demais Bom demais Danitrod Danitrod vai tentando suas chances Veio com um ataque perigoso aqui em F7, né A gente vai ter que defender isso aí agora Dama por peão Ele ganhou um peão Mas eu troco tudo E acabou o jogo, né E eu acho que se ele não jogar dama por peão Eu também vou trocar tudo E vai ficar difícil pra ele, né Então eu tô cada vez mais achando Que tá na hora do não dar mais, né Trocar tudo aqui Controlar os saltos do cavalo Controlar H6, profilático Tá bom E agora levar as peças pro jogo Torre pra cá Torre pra lá Cavalei em F5 Ele vai jogar, mas não faz nada Vamos trazer outra torre pro jogo Se a torre vier pra um A5 Não preciso que o cavalo tá defendendo Mas acho que A5 é bom De qualquer maneira Aqui a gente tem bastante tempo, né Eu acho que o Dani Pô, ele tá na luta, né Eu não posso Não posso recriminá-lo Por seguir lutando, né Agora ele pode tentar colocar Um cavalo em F6, né Vamos lá Acho que tem que lutar mesmo Ele tá certo Aí eu falo isso e ele abandona, né Tô criticando toda hora Que ele tá jogando Aí eu falo Não, ele tem que lutar mesmo Pode colocar o cavalo em F6 Aí ele abandona Faz tudo do contra Ok, cavalo atacado Vou fazer uma armadilha aqui Ele toma o meu cavalo Mate em 2 Pronto Finalizamos a partida aqui Contra o Dani Trott Muito bem, meus amigos Dá pra puxar a nossa revisão Aqui na partida Boa partida, Dani Trott E vamos lá então Para análise Aqui do Chess.com Relatóriozinho Relatóriozinho A caminho Muito bem 96.8 Esse Rafa aí Tá cada vez mais peixeiro Não cometeu nenhuma imprecisão Nada, nada, nada Rafa Você quer que a gente acredite Que você tá puro? Ah, Rafa História pra boi dormir A gente sabe muito bem O que você anda usando Principalmente contra brasileiros É o Pix pra ele ficar Te mandando no Whatsapp O lance da Engine Ah, galera A turma já me descobriu aqui Muito bem Vamos Puxa, que legal Uma ótima precisão Mas tudo bem que foram Poucos lances A gente tá falando aqui De 27 lances Mesmo assim a precisão Foi boa Vamos ver aqui O cavalo por E4 Cara, é arriscado demais Fazer isso Não é rock aqui o lance Tá falando que é D3 D3 aqui Mas rock é bom também Não é? D5 direto É, não Tem lance melhor mesmo Tem cavalo por E5 É bom o lance dele Eu achei que não fosse Mas D3 é um pouco melhor Depois cavalo por E5 Ele veio pra cavalo por E5 direto D5 Ataca o Bispo Bispo D3 Era um pouco melhor Ah, Dama F3 Aqui, nunca vi isso Foi bom ter acontecido Já joguei essa posição Algumas vezes Nunca ninguém jogou isso Mas Bispo E6 Aqui Realmente também não é tão difícil De defender Não é de outro mundo Defender isso daqui Então Enfim Poderia seguir dessa maneira Mas Seguimos aqui com Bispo volta Dama vem pra G Que legal Achei o lance excelente Aqui da posição Realmente é o lance Que mais coloca dificuldade Aqui não tem cavalo por F7 Não? Vamos ver Não, não funciona Torre F1 E aí eu venho com umas ideias De cavalo C6 E tal Então ele tinha que jogar esse Rock também não foi bom Sacrificou o cavalo Ele tinha que jogar D3 mesmo Vamos ver essa linha aqui Depois dama F3 Melhor defesa dele E aí depois eu volto Meu cavalo E eu tenho um peão a mais É isso? Eu ganho um peão Mas ele tem uma boa Uma boa iniciativa aqui Com Bispo F4 E tal Interessante essa linha aqui Então ele tinha que jogar D3 Aqui Foi interessante a gente Aprender Mas até que foi legal O que ele fez aqui Se ele jogasse pelo menos Esse D4 Aí a dama sai F3 E aí se eu tiro o cavalo Ah, mas isso aqui é fantasioso Não vai acontecer nunca Torre 1 mais natural Mais agora Bispo C5 E não dá pra ele jogar D3 Por conta de Bispo por F2 Aqui ele foi pra alguns lances Desesperados Aí já E a gente fez só isso Colocou o rei em segurança Teve um pequeno tático aqui Pra ganhar mais um peão A gente segue o desenvolvimento De peça Não tem problema Capturar o peão Desde que a gente troque tudo Esse lance foi importante Porque ganha um tempo E aqui de fato A gente forçou um monte De troca de peça E acabou vencendo a partida Mas ele ainda jogou Mais um pouquinho Né? Isso aqui que foi curioso Ele jogou mais um pouco Tentou mais um tanto E aí a gente foi Pra essa armadilha aqui Do checkmate Muito bem Meus amigos A gente segue aqui Na nossa série 1515 de rating Subindo aqui no chess.com Tá começando a ficar Mais complicado Espero que vocês tenham gostado Aqui das partidas E do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Ah, faltou coisa Faltou coisinho Faltou coisinho Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu